Fala aí meus amigos, tudo certo com vocês? Hoje temos entrega gamer, gente Estou indo aqui pra Santa Efigênia Vou aproveitar que eu vou entregar alguns games Vou fazer também um vídeo lá na loja Milgao Games Tá, da Santa Efigênia pra gente poder fazer as atualizações de preço A loja que é parceira aí do canal, tá? Pra quem não sabe, a loja ela não é minha, tá gente? Eu só faço os vídeos da loja Beleza? Então, eu estou aqui com um lote de videogames Vocês precisam ver, só coisa boa Só coisa boa temos aqui no carro Vou fazer essa entrega aí pra um rapaz que ele é youtuber Então assista até o final aí pra vocês saberem quem é Tá bom? Esse youtuber que está adquirindo essa coleção, né? Na verdade é uma coleção, cara Deve ter mais ou menos uns 10 videogames, mais ou menos Já é uma coleção já, né? Pra você, quantos videogames já pode se considerar uma coleção? Eu acho que pra mim, a partir de dois videogames já é uma coleção já, né? É assim, né? Cada um tem um conceito Deixa aí nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês Beleza? Então gente, agora eu estou indo aqui em 50 Aqui nessa pista aqui, que é só 50 Então está tranquilo pra mim gravar Beleza? Ó, o pessoal que está entrando em contato comigo, gente Tenha um pouquinho de paciência, beleza? Porque, meu, está tendo bastante mensagens E eu sou um só pra tudo Pra poder caçar videogame Pra poder limpar Pra poder consertar Pra poder testar Embalar Enviar Passar código de rastreio Atender o pessoal, né? Que é sempre muitas mensagens O WhatsApp aqui, gente Todo dia É mais ou menos umas 200 mensagens pra mim responder Só no WhatsApp, né? Aí tem no Facebook também Que é quase a mesma quantidade No Instagram Ultimamente eu não estou conseguindo nem ler os comentários E responder os comentários dos vídeos Está complicado Mas graças a Deus por isso, né? Pra você ver o poder da oração, né, gente? Um tempo atrás aí Eu estava sem videogame nenhum Sem nada pra caçada Sem nada Estava chateado Pedir pra Deus, né? Pra me dar umas oportunidades aí De eu estar conseguindo alguns games Porque pra quem não sabe Esse daqui é o meu trampo, né, gente? É com isso daqui que eu me sustento Que eu pago as contas Então, quando não aparece caçada Aí eu fico meio frustrado Meio chateado, né? Porque as contas elas não param, né? Então eu pedi pra Deus aí Pra estar me dando umas oportunidades de caçada E graças a Deus, cara A bênção tá grande, hein? Porque eu não tô tendo tempo pra nada E me desculpa até aí, meu Deus Que eu esses dias aí Até tava reclamando Porque eu não tava tendo tempo pra nada Porque a gente fica estressado, né, gente? É muita coisa que a gente não consegue dar conta De responder todo mundo De fazer tudo No tempo que a gente quer Mas é isso aí mesmo Só tem a agradecer E a correria, né? O dia a dia Tem que ter, né, gente? Meu dia, ele é muito Muito pequeno O pessoal cobra até das lives Ah, cadê as lives e tal? Eu não consigo Não tô conseguindo fazer live, gente Mas é isso aí A bênção é grande E vamos lá Vamos fazer essas correrias de hoje Tá? O WhatsApp aqui tá bombando Também muita gente pra mim responder É... Os vídeos estão demorando Pra poder sair Tá bom? É porque eu tô Tô na correria aí Mas aos pouquinhos, gente Tudo vai Vai se acertando Os vídeos vão saindo As lives Vão acontecendo Tá bom? E é isso aí Vamos lá Vamos lá pra mais uma correria É nóis Deixa o like aí Se inscreva se não for inscrito no canal Vamos lá pra mais essa caçada Caçada? Caramba, caçada Entrega gamer Entrega gamer Beleza? É o costume de falar caçada Ultimamente tava tendo bastante, né? Então bora lá Bora lá São Paulo é sempre cheio de carro, né, cara? É sempre muito trânsito Independente do horário que você venha É um trânsito da bexiga Agora é meio-dia E aqui tá trânsito É muita gente E gente, ó Viaduto aí de Santa Ifigênia já Estamos chegando Falta pouco, hein? Cheguei a deixar o carro estacionado aqui E agora Encontrar o rapaz que ele falou que ia tomar um café Eu não sei o que eu faço agora Pra ir matando esse tempo Eu acho que eu vou tomar um café também Aí galera Tô aqui na Santa Ifigênia, hein? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Onde que era a minha loja Quando eu tinha aqui Inclusive eu deixei um Uma vitrine lá, cara Não fui buscar até hoje Vou ver se ainda posso ainda Ou se Deu uso campeão já, né? A pessoa que ficou aí, ó Eu tinha a loja aqui, ó Número 280 Shopping Garage Vamos lá ver se ainda consigo pegar a minha prateleira Minha vitrine, quer dizer É, já era Deram uso campeão na minha vitrine já Porque já fazia um ano e pouco já Que tava aqui, né? Ninguém retirou Aí os caras tá como perdido, né? Fui falar com o rapaz ali Que ele administra aqui o shopping Ele falou, ah Sumiu aqui Devem ter pegado já Já era Eu deixei quieto Deixa eu falar baixinho aqui Pra ninguém ouvir, tá? É Fui tomar café lá, né? Encontrei o rapaz Só que Na Padaria onde ele tava lá, cara Tinha até comanda Eu Parto do princípio que Se o estabelecimento tem comanda Já é caro demais pra mim Aí eu vim aqui logo, né? Já comer Que já é o que? Meio dia aí Deixa eu ver no meu Relógio imaginário aqui Já é meio dia 20 já, cara Então eu falei Já vou logo comer, né? Eu só gasto só uma Refeição aí Já era, né? Então tô aqui Esperando o meu prato Pratão aí, ó Aí rapaziada Ó a pratada gamer aqui, ó Bifão à parmegiana Fritas Arroz à grega E feijão Tropeiro Pô É Vocês entenderam aí, né? 15 conto Vou pagar aqui, ó Missão comprida Chega Limpei o prato Tava com a fome de 10 gamers Aí pessoal Enchei a barriga Tomei suco Um pequeno Porquenzão Taquei fogo Tô na loja aqui, ó O Thiago Ele me presenteou Com esses dois Parafusos aqui Depois vocês deixem aí No comentário aí, ó Quero ver quem que vai acertar Só não vale o Thiago comentar, viu Thiago? Beleza Quero ver se vocês acertarem de que game que é isso aqui, ó Tava faltando em um game meu E ele me deu aí, ó Obrigadão aí, Thiago Deus abençoe, hein? Aí galera Eu tô aqui com o Drico O Dricão da massa Mais conhecido, né? E aí, Edu, rapaziada Tranquilo? Vim deixar com ele aí um lote de games que ele tá adquirindo hoje, ó Só os bravos, Edu É, ele pegou aí a coleção, ó Agora o cenário dele que já era bonito vai ficar mais ainda, né? Com a coleção de games É um cenário de fifeiro, né? Mas o nome do meu canal é Drico Gamer Aí o gamer é isso aqui, ó Esses games top aqui Que ele sempre jogou, né? Mas assim, a paixão dele é FIFA É FIFA e... O foco do canal é FIFA Mas eu sempre gostei de jogar outros jogos também O canal estourou com FIFA, na verdade, né? Mas eu sempre... Ó, Superzão da massa Master System E o Cedu aqui, né? Que é bravo Arrumou esse lote top pra gente aqui Deixa eu mostrar mais de perto aqui Ó, ele pegou aí, ó Um Super Bem branquinho, né? Falei pra ele que os itens estavam bem conservadinhos O Master System 3 Tá? Xbox clássico Tá aqui Playstation 1 Fetch Playstation 1 Slim Nintendo 64 Gamecube Mega Drive Mega Drive 3, né? E só... Ah, tem mais um ali Mas eu tive que levar pra casa Porque eu lembrei que tava com detalhe Aí eu vou arrumar e depois mando pra ele Ah, tem... Ah, tá Eu já mostrei já, né? O Mega Drive Master System 3 Nossa, eu tô... Esse tem o Sonic, né? É, esse aqui vai o Sonic na memória Aqueles... Uma curiosidade Aquele que não tem o Sonic aqui Vai o Alex Kidd Na memória Tem dois, então Isso E tem um que tem cento e poucos jogos, não tem? É, mas aquele lá foi que lançou depois Esse daqui é o de época Esse daqui é o mais antigo Isso Esse daqui é o mais antigo Aquele que tem mais jogos na memória É que lançou depois, né? É mais recente Ele, na verdade, nem tem tanto valor muito assim no mercado Que tem mais esses daqui de época Entendeu? E, gente, o canal do Drico vai estar aí na descrição, tá? Quem gosta de FIFA, cara Tá no lugar certo, hein? Se inscreve aí, viu? Tenho certeza Beleza? E olha lá o cenário dele Como é que tá top E vejo antes e depois Vou marcar lá o seu canal também Lá Cara, vai ficar legal pra caramba Coloquei um Alexa lá Vai ficar um cenário inteligente É, ficou muito louco Ele fala com a lâmpada E ela faz, né? Só não paga a conta, né? É, eu falei Vamos ver se ela é inteligente mesmo Manda ela pagar uma conta E esse Cube aqui, mano Na caixa, velho Eu quero tirar ele aí, ó Ele é a versão Deixa eu ver Se eu não me engano É, esse aqui é nacional Se eu não me engano Top, mano E tá aí dentro, aí, ó Controlezinho Bem conservado É que eu tava falando pra ele, né? Essas coisas eram de quem? De crianças, né? Então era assim Era É normal, né? A criança deixar cair as coisas no chão Dar um raladinho Coisa ou outra Mas esse daqui que ele tá pegando Tá bem conservadinho Mas tá aqui, ó Criança Olha aí Top demais E esse modelo aqui Ele é melhor Porque ele tem as duas saídas aqui De vídeo Entendeu? Tem um cabo Componente dele Que é caríssimo Só o cabo é o preço De um Play 4 É Dá pra comprar Uma nova geração É Caríssimo Nossa, show demais, mano Legal Bom, então vamos lá testar? Vamos testar a máquina, então Pronto, pessoal Já tá entregue já os games O Dricão já tá indo embora O Dricão aí Falou, Dricão Falou, Cegu Valeu, rapaziada Se inscreve no canal aí, pô É O canal dele vai tá na descrição, beleza? Obrigado, gente Então, fiquem com Deus E os games aí Vai alegrar mais um ar aí, né, gente? E me bateu uma dúvida Como será que ficou Lá na casa do Drico, né? Os videogames Então vamos Então eu te faço essa pergunta, Drico E aí? Como é que ficou os videogames aí? Você já arrumou? Já chegou em casa? Como é que tá aí a situação? Mostra pra gente Fala, rapaziada Drico Gamer na área Invadindo o canal do Sedu aí Meu parceiro Eu comprei um lote de videogame antigo Com ele pra colocar aqui no meu cenário E eu quero compartilhar com vocês Mas antes é o seguinte, né? Eu tinha falado com o Sedu Que eu ia perguntar pra vocês Ó, vocês que são aí, mano Aqui inscritos do canal do Sedu Sempre vê ele trazendo vários videogames antigos aí Em ótima qualidade Passando pra vocês aí Top demais Eu queria uma dica Do que a gente pode fazer aqui No cenário do Dricão Pra quem não me conhece Eu sou o Drico Gamer Eu sou apresentador da EA Sports FIFA Brasil aqui Mano, oficial aqui no Brasil, tá? Eu faço o programa do FIFA Show de bola Depois você pesquisa lá no YouTube E também se inscreve no meu canal Drico Gamer Daí no YouTube, beleza? Não se esquece de se inscrever Vou mostrar pra você aqui Os videogames do lote Que eu adquiri com o Sedu Estão top demais E eu quero dicas aí De vocês Do que que eu posso fazer Pra melhorar e deixar mais bonito aqui Ou se já tá perfeito Que eu devo fazer Coloquei um gramado aqui Vou mostrar pra vocês agora aí Olha só o meu cenário Rapaziada Deixa eu só mostrar aqui, ó Tem bastante foto De lugares, eventos Que eu já participei, ó Isso aqui foi lá na Argentina Esses últimos dias Que eu passei aqui E eu vou mostrar o melhor Aqui tá o meu setup Controles aqui, ó Controle do Switch Controle aqui do Playstation Aqui do Ayrton Senna Ó Bem bacaninha Bem legalzinho mesmo Ali tá Ó, tem o meu softbox ali Improvisado Que ele não tá funcionando mais Vou tirar fora Tem aqui também Essa luz da hora E agora Chegando aqui os games Olha esse GameCub aqui Que eu peguei com o Sedu Top demais Tem também esse DreamQuest aqui Esse aqui eu já tinha Depois eu vou comprar Um outro com o Sedu aí Edição de colecionador Aquelas Colorido Tem um outro que é colorido Top demais também Tem aqui, ó Esse 64 Também tá top Tem um Play 2 Olha só Um PSP aqui Aquele pequenininho Aqui um Play 3 Essa é a coleção Do Dricão da Massa Esse Kratos aqui, ó É original, tá galera? Olha só, mano Dá uma olhada aqui Aí temos aqui O Nintendo Wii Temos também aqui Esse Super Nintendo, ó Com o Superstar Soccer Deluxe Top clássico Master System Temos ali um Play 2 Aqui um PS1 Temos aqui também Um Playstation 1 também, ó Aquele mais antigo Quadradão Tem um Mega Drive Temos aqui um 360 Tem um Play 3 também E aqui eu deixo ligado Acho que tá desligado Aqui essa telinha Aqui eu deixo esse arcade Do Dricão aqui Monstro Com todos os jogos Exponíveis pra jogar Tanto nessa televisão Quanto nessa daqui, mano Ó Vocês curtiram, mano? Aqui uma caixinha da EA Sports Edição do Chapolin Aqui meu climatizador E é isso, rapaziada O que será que o Dricão Poderia fazer aqui Pra melhorar, ó Coloquei aqui na câmera Que fica mais aberta Pra mostrar pra você Tem um escudo aqui, ó Do Capitão América E vou mostrar pra vocês também, ó Tem aqui o meu nome Drico Gamer Aqui, Youtuber Topzera Tem um gramadinho Que eu falei pra vocês, ó Top demais E aí, Cedu? Você tem que vir aqui, mano Pra não jogar um fifinha Da massa ali, ó Só as gambiarra do Dricão Tem um ledzinho aqui embaixo Tem também uma Alexa, ó Tem uma Alexa Que também tá desligada Eu preciso ligar Tem uma GoPro Tá bem legal Tem uma televisão 4K Monitor Gamer Aquele ali também é Gamer 144 Meu Xbox Ones É o X, né Tem também o PS4 Pro Que tá lá na sala E também Um Playstation 3 Que tá funcionando O Slim Top demais O que vocês acham Que eu devo fazer aqui Pra melhorar? Dá aquela dica aí, Cedu Tamo junto, mano Então, gente O vídeo de hoje foi esse Obrigado aí Por ter assistido até agora Obrigado a todos vocês aí Que acompanham o canal Que compram itens comigo Obrigado de coração mesmo A gente se vê nos próximos vídeos Falou, galera É nóis E aí